O que é o Vip? Estourando a todos. 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 Vip. Programa Vip. Vip. Vamos lembrar que você se vê. Você que quer ser o Vip é aqui. É isso aí. Já tem o Vip. Ligando aqui. 2, 3, 5, 8, 16 e 24. Você que quer ser o Vip é aqui toda a sexta hora. Não aproveita o Vip, moleque. Você que quer ser o Vip é aqui na Rádio Lindo News. Toda sexta, a partir de nove horas. Olha lá, só aí Toma lá que é isso E você que tá aqui